Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima. Essa é a aula 05 com foco na banca IDIB. Caso você não tenha assistido as aulas anteriores e também a análise do edital, eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo o link das aulas anteriores e também da análise do edital. Nessa aula eu vou falar sobre os aplicativos do pacote Microsoft Office 2013 e eu vou falar do programa Excel. Na aula 4 eu falei sobre o programa Word, agora eu vou falar sobre o Excel e na próxima aula eu vou falar sobre o PowerPoint. Caso você queira adquirir material de informática com questões anteriores da banca IDIB organizadas, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu também faço serviço de envio de provas por e-mail. Mais informações e valores sobre o serviço, entre em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022-998-58-7780. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais, que assim você vai estar ajudando no crescimento do canal. As inscrições do concurso serão do dia 22 de novembro de 2021 até o dia 16 de janeiro de 2022 e a data da prova será no dia 13 de fevereiro de 2022. Os cargos serão administrador de rede, assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, controlador interno e motorista. Aqui nesse slide nós podemos ver o que vai ser cobrado, as disciplinas que vão ser cobradas para cada escolaridade. Nível fundamental serão 15 questões de português, 25 questões de raciocínio lógico. Nível médio, 10 questões de português, 10 de informática e 20 de conhecimento específico. Nível superior, 10 questões de português, 10 de informática e 30 de conhecimento específico. Bom, na primeira aula, aqui tem as noções de informática, que vai ser cobrado na prova. Na primeira aula, eu falei sobre dispositivos de armazenamento de dados. Na segunda aula, periféricos de um computador. Na terceira, configurações básicas do Windows. Na quarta aula, aplicativos do pacote Office. Eu falei sobre o Word. E agora na quinta, eu vou estar falando sobre o Excel. E na próxima aula, PowerPoint. Para você aprender mais sobre o Excel, eu vou deixar abaixo também, na descrição do vídeo, uma playlist de aulas minhas de Excel, com a banca, com questões, com resoluções da banca IDIB, mas também resoluções de questões de outras bancas, como a banca IBGP, Selecom, FGV, entre outras. Assista essa playlist de aulas de Excel, para que você possa aprender mais sobre o Excel. Porque nessa aula aqui, eu vou direto para as questões da IDIB, e já vou começar a resolver ali as questões da IDIB. Tá bom? Mas para você aprender o básico do Excel, aprender mais sobre ele, assista a playlist. Além das aulas anteriores também, com foco na banca IDIB. Então, nós vamos falar nessa aula, sobre os aplicativos do pacote Microsoft Office 2013 Excel. E eu vou falar um assunto do Excel, que a banca IDIB cobra, que é funções do Excel. Para a gente entender sobre as funções, eu vou abrir aqui o Excel, que é esse programa aqui, cheio de quadradinho. Eu estou utilizando aqui a versão 2016, mas é uma versão bem parecida com a 2013. Tá bom? Primeira coisa que a gente tem que saber, básica do Excel, que ele é um programa de planilhas eletrônicas. O que é a planilha? A planilha é o conjunto desses quadradinhos aqui. Esses quadradinhos são chamados de células. E as células é a interseção, cada quadradinho aqui, é uma interseção da coluna com a linha. As colunas são letras, como a gente pode ver aqui, coluna A, coluna B, C, D, E. E as linhas são números. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, e assim em diante. Então, nessas células, nós podemos colocar dados, numéricos ou letras, né? Mas eu vou colocar números aqui, ó. 2, 3, 6. E podemos fazer cálculos. Todo cálculo no Excel é necessário, é obrigatório, né? Na verdade. Iniciar com o sinal de igual. Então, vou colocar aqui, ó. Igual. Se eu quiser somar esses três valores aqui, eu vou botar o quê? Igual. Soma. Vou abrir o parênteses. Vou selecionar as células que eu quero. E vou fechar o parênteses. E vou dar entre. Ó. 11. Então, dentro do Excel, tem vários cálculos, que já vem um nome, que vem com o nome na frente, que são chamados de funções. Então, a Banca IDIB, ela cobra bastante funções nas suas provas. Então, vamos primeiro aqui resolver uma primeira questão da IDIB, né? Ó. Essa primeira questão que nós vamos resolver foi do concurso do Ministério da Economia, Processo Seletivo Simplificado, IDIB. Então, aqui tem uma planilha do Excel, né? E a gente vai ler aqui, ó. Observe a tabela do Excel exibida na figura 1 abaixo, que é essa daqui. Então, vou observar ela, ó. Quantas colunas tem? Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D e coluna E. Quantas linhas? Vai da linha 1 até a linha 9. Então, é importante você analisar a tabela. Ó. Na célula D2, vou marcar aqui, ó. Na célula D2 e agora eu vou ver onde está a D2 lá. Ó, a D2 está aqui. Como eu falei no início da aula, para você entender mais sobre o Excel, assista a playlist caso você queira. Depois você pode assistir essa aula aqui. Ou você continua assistindo e você vai entender também. Depois você assiste a playlist de aulas de Excel. Tá bom? Ó, na célula D2, eu já encontrei o D2. Tá aqui, ó. Essa, essa célula aqui. Por que que aqui é D2? Porque eu tô na coluna D na linha 2, ó. Coluna D é linha e aqui é linha 2. Então, essa célula é D2. Dentro de D2, tem 213,76. Tá? Ó, na célula D2 está sendo apresentado o valor 213,76 reais. Como resultado, assinale a alternativa correta que apresenta a fórmula utilizada para resultar nesse valor. Então, nós temos aqui, ó, as funções máximo, máximo, média, maior e maior. Então, uma primeira coisa. essa função maior aqui, ó, ela tá incorreta. Por que que ela tá incorreta? Porque toda função maior, depois do intervalo de células que você tem que selecionar na planilha, né, tem que ter um número. Por exemplo, o certo seria o quê? Ter um ponto e vírgula aqui e um ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, algum número depois desse intervalo. Então, essa alternativa aqui já tá incorreta e eu posso riscar. Tá? Na playlist eu falo mais sobre isso. Agora a gente vai ver, vamos ver, né, as outras células aqui, as outras opções. Olha, vou marcar de verde onde tem os valores, ó. Essa célula que eu tô selecionando aqui que tem o valor R$129,80, R$129,80 é a célula B2 e eu vou até a célula B8, tá? B2 até B8. Então, aqui, ó, na letra A tá dizendo assim, ó, igual máximo de B2 até B8. A função máximo tem aqui na letra A, vou marcar aqui, e tem também na letra B. Olha o que acontece. B2 até B8. Qual é o maior número de B2 até B8? Ó, de todos os valores aqui, qual que é o maior? É o B6, que é R$456,99. Então, essa aqui já tá eliminada, tá? Porque o resultado lá tá dando R$213,76. Tá eliminado. Aqui na letra B, tá assim, ó, máximo B2 até B8, que a gente sabe que é R$456. E3, esse ponto em vir, quer dizer E, E3, que o 3 vai entrar aqui também. Então, aqui tá errado também, porque o máximo vai dar qual? R$456,99. Então, aqui tá eliminado também. Agora, a gente ficou entre a letra C e a letra E. A letra C tem a média, a média de B2 até B8. Pra fazer a média, teria que fazer o quê? Somar isso tudo e dividir pela quantidade. Como dá muito trabalho fazer isso, nós vamos direto aqui na alternativa E, que é a função maior de B2 até B8, 3. E como que a gente resolve isso? Vamos fazer aí, vamos fazer aqui do lado, ó. Deixa eu pegar aqui essa alternativa. Vou passar pra cá. E a média, eu não vou fazer porque é a mais trabalhosa, então a gente vai ver a mais fácil se é a resposta correta. o que a função maior faz? Você vai pegar todas as células desse intervalo, depois você vai ver qual é o primeiro maior, segundo maior, terceiro maior e assim em diante. Então, vamos colocar aqui, ó, de B2 até B8. Ó, B2 é aqui no 129 e B8 é o 100. Então, a gente vai pegar todos esses valores e podemos passar pra cá. Vamos botar o primeiro maior de todos. Qual é o maior de todos ali? é 456 e 99 centavos. Depois de 456, qual é o outro maior também? 327 e 98 centavos. E depois do 327 tem qual? 213 e 76 centavos e assim em diante. Então, aqui, na função maior, a gente, como que nós vamos ler ela? Esse 3 quer dizer terceiro. O terceiro maior número de B2 até B8. Ó, o primeiro maior de todos é 456 e 99 centavos. O segundo maior de todos é 327 e 98 centavos. E o terceiro maior de todos é 213 e 76 centavos. então, a resposta correta é a letra E. Então, eu fui eliminando primeiro as alternativas que eu já conheci aqui, né? A função e fui deixando para o final a resposta que eu ia marcar. Como a função média, como eu falei com você, a função média tem que somar tudo e dividir pela quantidade. Dá mais trabalho do que a maior. Como a maior, a função maior, dá menos trabalho, eu fui logo nela. Se aqui fosse errado, eu já iria saber que a letra C é a correta. Então, a resposta correta aqui dessa primeira questão é a letra E. Para saber mais sobre a função maior, função média e função máximo, assista a playlist de Excel que está aí abaixo na descrição do vídeo para você aprender mais sobre esse tema, aprender a fazer cálculos no Excel. Vamos para mais uma questão aqui, da IDIB. Bem parecida com essa outra aí, só que está usando outras funções. Essa é uma questão também do Ministério da Economia, Processo Seletivo Simplificado e DIB. Diz assim, no Excel, o gerenciador de planilhas da Microsoft existe uma série de funções estatísticas. Na figura abaixo, foi utilizada uma dessas funções estatísticas que retornou na célula C2 o número correspondente de pessoas no departamento de vendas. Então, tem uma planilha aqui, onde tem a coluna A, coluna B, coluna C. Coluna A tem funcionários, coluna B departamentos e coluna C pessoas. Aí, está dizendo aqui, embaixo, assinale a alternativa que contém a função correta utilizada na célula C2. Aí, onde que está C2? Então, vou marcar aqui com uma seta. C2 está aqui, ó. Por que aqui é C2? Porque está na coluna. Ó, está na coluna C na linha 2. Então, aqui é C2. Então, como que apareceu esse 3 aqui? Qual função foi utilizada? Aí, vamos dar uma olhada aqui, ó, nas alternativas. Então, a gente tem aqui, ó, conte, conte C, conte C, conte, conte C. Essa função aqui, ó, conte, ela não existe no Excel. Então, já está eliminado. Se eu entrar aqui no Excel e eu colocar aqui, ó, igual, vou dar um zoom aqui para aparecer, para ficar maior, ó, ó, se eu colocar aqui, ó, coloquei o igual, aí eu escrevo conte. Ó o que vai aparecer lá, ó, conte Num, conte C, conte Cés, conte Valores, Contagem, Conjunto, Cubo, Contar Vazio. Então, essas são as funções que tem, que tem no Excel com o início de conte. Não tem uma função só conte puro. Você vai ter que botar um ponto em alguma coisa ou contar. Tá vendo? Então, conte sozinho não tem essa função. Então, essas duas alternativas estão incorretas. então, eu vou voltar aqui, ó. Então, a letra A está incorreta, porque essa função conte não existe dentro do Excel. Então, eu posso riscar aqui. E a letra D também está incorreta. Risquei também. Aí, o que acontece? É, aqui está dizendo 3, né? A função conte C, o que ela faz? Ela vai dar uma, um intervalo de células, como a gente vê aqui, ó, B2 até B9, B2 até B9, B2 até B9. E vai fazer uma conta segundo um critério. Aí, vamos olhar, ó, B2 até B9. Está tudo igual, ó, B2 até B9, B2 até B9. Aí, onde que está B2 até B9 aqui na planilha? Vamos olhar. Ó, B2 está aqui, B9 está aqui. Deixar de vermelho aqui. Pronto. Olha lá, ó. Então, daqui até aqui, está tudo selecionado. B2 até B9. Aí, qual, qual alternativa vai dar 3? O resultado vai ser 3. A contagem. Ó, na letra B, conte C, aqui, ó, conte C, B2 até B9, vendas. Quantas palavras vendas têm aqui? Ó, uma, duas, três. Aqui já dá a resposta. Resposta seria a letra B. Vamos ver agora na letra C, ó. Departamento. Quantos departamentos têm aqui? Nenhum. Nenhum departamento. Gerência, que é a letra E. Quantas gerências têm? Ó, uma, duas gerências. Então, a resposta correta é a letra B. Vendas. Então, a questão, a primeira questão, a resposta foi a letra E. E a segunda questão aí, a resposta correta, é a letra B. Para aprender mais sobre Excel, como eu falei anteriormente, assista a playlist de aulas de Excel que já estão gravadas aqui no canal. Se você gostou da aula, deixe um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Se você quiser material focado na banca IDIB, com questões anteriores de informática e provas anteriores também da banca IDIB, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima aula. e até a próxima aula.